Bombardeio de civis. Massacre de mulheres e crianças. Destruição de infraestrutura vital. Nesse vídeo, irei falar sobre o lado oculto da OTAN. Opa, e aê? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Muitos governos ao redor do mundo denunciaram as ações de Putin, como os Estados Unidos e outras nações da OTAN. Porém, essa organização já foi responsável por diversos crimes contra a humanidade, assim como feitos pelo Putin. Nesse vídeo, irei explorar o lado menos conhecido da OTAN. Ah, e a Guerra na Ucrânia também tem um vídeo próprio no canal. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de Geopolítica, História e Economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas, então compre agora sua camiseta enviesada. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, é uma aliança militar criada em 1949 pelo bloco dos países capitalistas. Apesar disso, durante a Guerra Fria, a OTAN não conduziu operações militares, muito por conta de os líderes dos países ocidentais temerem uma possível eclosão da Terceira Guerra Mundial. Com o fim da União Soviética, muitos críticos começaram a questionar a existência da OTAN, uma vez que ela tinha sido criada para proteger o bloco capitalista do socialismo. Com a queda do Muro de Berlim e do socialismo na Europa, o então presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush, fez uma promessa de que a OTAN não iria se expandir para o leste europeu. Apesar disso, grande parte dos países daquela região começaram a integrar a OTAN. A expansão da organização, inclusive, aumentou o número de lugares que a aliança era formalmente obrigada a defender, principalmente os Estados Bálticos, mas sem aumentar significativamente os recursos disponíveis para realizar essa tarefa. Mesmo sem a oposição da União Soviética, a OTAN continuou crescendo e, por isso, foi chamada de uma organização anacrônica por uma série de especialistas e críticos. Eles também apontaram que o verdadeiro propósito da OTAN após a Guerra Fria seria de preservar o papel dos Estados Unidos e seus aliados como pacificadores mundiais. Assim, a OTAN foi usada pelos Estados Unidos e as outras potências ocidentais como uma forma de garantir sua presença global. Isso se deu através de uma lógica de polícia do mundo, na qual os estadunidenses e aliados conferiam a si próprios a prerrogativa de interferir em situações que eles consideravam ameaças à segurança global. Porém, em diversas das intervenções da OTAN foram realizados crimes de guerra contra a população local. Em especial, irei comentar os episódios no Kosovo, Afeganistão e Líbia, onde a organização fez operações militares. Mesmo que os Estados Unidos sejam o principal membro da OTAN, outras nações ocidentais também cometeram infrações dos direitos humanos. A década de 1990 marcou a dissolução da Iugoslávia, tema que tem vídeo próprio no canal. Os Balcãs, onde a maioria das repúblicas eram socialistas, era de grande interesse para a OTAN. Na época, Slobodan Milošević era acusado de massacrar e aterrorizar civis albaneses no Kosovo, região do sul da Sérvia. Essa situação chamou a atenção dos Estados Unidos e de outros países membros da OTAN, que foram acusados, no início da década, de não responder mais cedo ao massacre em massa de muçulmanos bósnios. O então senador Joe Biden defendia o ataque direto à Sérvia e Milošević desde a Guerra da Bósnia. Se eu fosse presidente, simplesmente o bombardearia, e digo isso com sinceridade, e os aliados da OTAN viriam. Apesar disso, o então presidente Bill Clinton não conseguiu a aprovação da ONU para uma operação militar, em parte por causa das repetidas ameaças de veto da Rússia. A nação era a aliada mais poderosa de Milošević e estava decidida contra os Estados Unidos e a OTAN, bombardeando a Sérvia. Porém, mesmo sem a aprovação do Congresso da ONU, a OTAN prosseguiu com a operação militar na Sérvia. A Rússia, por sua vez, denunciou o bombardeio como um abandono da diplomacia e o caracterizou como uma violação da Carta da ONU. Em 1999, então, a OTAN começou uma sessão de bombardeios na Sérvia, a fim de enfraquecer o exército do país. Mesmo com o foco em forças militares, a Human Rights Watch determinou que a OTAN matou entre 90 e 150 civis em ataques com bombas de fragmentação naquela região. Em um dos episódios, a OTAN chegou a bombardear um mercado e um hospital lotados na cidade de Nis, matando mais de uma dúzia de pessoas. O comandante supremo da OTAN, Wesley Clark, ordenou o ataque com mísseis à rádio de televisão Sérvia, que matou 16 trabalhadores, um ato que a Anistia Internacional classificou como crime de guerra. Em outro incidente, a OTAN bombardeou um comboio de refugiados albaneses que fugiam das forças sérvias em abril de 1999. Cerca de 73 civis, incluindo 16 crianças, foram mortos no ataque, que foi realizado por um F-16. Depois de sugerir inicialmente que as forças sérvias haviam matado os refugiados, a OTAN foi forçada a admitir a responsabilidade pelo ataque. Após o fim da intervenção da OTAN no local, os Estados Unidos finalmente estabeleceram uma grande base militar nos Balcãs, o Camp Bonstel, e lideraram o esforço para tornar Kosovo um estado independente. Para a Rússia, essa campanha constituiu um ato de agressão da OTAN em burla da ONU, que dividiu o território de um aliado russo na Europa. Em 2001, os Estados Unidos e aliados invagiram o Afeganistão, marcando o início da guerra contra o terrorismo, declarada pelo governo de George Bush após os atentados de 11 de setembro. Dois anos depois, a OTAN envolveu-se como uma aliança que assumiu o comando da Força Internacional de Assistência à Segurança. No Afeganistão, as tropas da OTAN foram responsáveis por vários crimes de guerra. Agentes do Serviço Aéreo Especial Britânico, o SAS, mataram pessoas em circunstâncias suspeitas. Testemunhas dizem que os soldados britânicos plantaram deliberadamente rifles de assalto AK-47 em uma cena para justificar a morte de pessoas desarmadas. O exército britânico não está sozinho em assassinato de civis. Exemplos semelhantes são abundantes no registro das Forças de Operações Especiais da OTAN no Afeganistão. Em 2010, vários soldados dos Estados Unidos formaram o infame Qutin, caçando civis afegãos aleatoriamente, apenas por diversão, e até colecionando partes do corpo de suas vítimas como troféus. Em 2012, o notório assassino Robert Bales, um dos membros da equipe, matou 16 civis afegãos em uma vila perto de uma base militar dos Estados Unidos, a maioria mulheres e crianças. Prisioneiros afegãos foram torturados, abusados ou violados durante os interrogatórios pelos militares e agências de inteligência dos Estados Unidos. Em outro crime, caças a jato da OTAN atacaram dois tanques de gás que haviam sido capturados por combatentes talibãs na província de Kunduz, no norte do Afeganistão. Mais de 150 pessoas foram mortas e todas eram civis, que se reuniam em torno dos tanques para obter gasolina. Nenhuma única pessoa foi responsabilizada pelo ataque. Nas últimas duas décadas, as operações da OTAN lideradas pelos Estados Unidos no Afeganistão deixaram mais de 30 mil civis mortos e mais de 60 mil feridos e deslocaram 11 milhões de pessoas como refugiados. O canal possui um vídeo explicando a atual situação do Afeganistão, bem como a guerra que assolou o país. Após esses crimes, os membros da OTAN muitas vezes tentaram compensar as mortes de civis com dinheiro. No caso do massacre de Kandahar, Mohamed Wazir, que perdeu 11 familiares, incluindo suas filhas e seu irmão, recebeu 50 mil dólares por cada vítima. Naquela guerra, a OTAN recompensou vidas afegãs com dinheiro. Durante a Guerra Civil da Líbia, a escalada de violência entre manifestantes e o governo liderado pelo ditador Muammar al-Gaddafi levou a que o Conselho de Segurança da ONU aprovasse uma intervenção militar para proteger os civis em março de 2011. Assim, uma coligação de membros da OTAN começou a impor uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia. Além disso, a OTAN lançou ataques aéreos e marítimos brutais, destruindo a Força Aérea Líbia, navios, depósitos de energia, tanques, artilharia e arsenais, e matou e feriu milhares de soldados, policiais e combatentes civis da milícia. Os ataques aéreos da OTAN foram responsáveis pela destruição massiva de infraestrutura militar e civil da Líbia. Portos, rodovias, armazéns, aeroportos, hospitais, usinas elétricas foram destruídos. Redes complexas de irrigação e petróleo também foram reduzidos a ruínas. Além disso, os membros da OTAN impuseram sanções econômicas, cortando a receita da Líbia com as vendas de petróleo. Outro fator importante foi a intensa campanha de propaganda. A mídia ocidental exibia a ofensiva como apenas um apoio a uma revolta rebelde, mas, por trás disso, estava um bombardeio devastador. Com o apoio dos ataques da OTAN, os rebeldes líbios organizaram uma execução sistemática de suspeitos apoiadores de Gaddafi, além da pilhagem de casas, lojas, bancos e instituições públicas relacionadas ao regime derrotado. As grandes companhias petrolíferas da Líbia perderam milhões em lucros e devem perder mais ainda devido à fuga, assassinato e prisão de milhares de especialistas técnicos em todos os campos, especialmente em vista da destruição da infraestrutura líbia e dos sistemas de telecomunicações. A OTAN foi responsável por mais de 30 mil ataques aéreos instituições civis e militares líbias no espaço de seis meses. A política de destruição sistemática da OTAN custou à Líbia pelo menos uma década perdida, e mesmo passando mais de dez anos, o país não conseguiu recuperar os níveis econômicos de fevereiro de 2011.